E amanhã do último sábado foi de muita diversão em Timóteo. Mais uma edição do Festival Itinerante Tenda Literária foi realizada. Entre as atividades, contação de história e brincadeiras. Sábado foi dia de muita contação de história e brincadeiras em mais uma edição da Tenda Literária. Desta vez o evento foi em Timóteo e reuniu pais e filhos em um fim de semana de muita diversão. Renata trouxe o filho que se divertiu com este jogo que exige atenção e equilíbrio. Isso, agora coloca certinho, isso, um bloco em cima do outro, devagar, devagar, acerta ele bem alinhadinho. O apoio da mãe está ajudando? Como é que está? Está, demais. A gente está orientando eles a trabalhar em equipe os dois, a dupla, com o objetivo de colocar um bloco por cima do outro, utilizando de forma simultânea os dois, né? Os dois abrirem, fechar os braços, manter o equilíbrio. O Festival Itinerante Tenda Literária propõe o acesso à cultura a crianças de 6 a 10 anos de idade. Com ouvidos atentos, elas ouviram histórias e canções infantis. Nos estandes, os brinquedos infláveis deram lugar aos jogos de tabuleiro, arte e cantinho de leitura. Segundo os organizadores, passaram por aqui mais de 3 mil pessoas nos três dias de evento. E uma das novidades deste ano, que chamou a atenção de toda criançada, olha só, é este tabuleiro gigante de xadrez. Sofia, de 13 anos, explorou as habilidades no jogo de xadrez, concentração máxima diante do adversário de tabuleiro, porque a cada jogada pode ser um checkmate. Eu sempre me interessei pelo jogo, aí eu corri atrás e comecei a jogar por diversão, meu pai me ensinou, e aí depois disso minha mãe, ela ficou bastante sempre lá na moto pedindo para eu entrar no xadrez, aí desde então eu estou jogando, jogo toda sexta-feira lá. É bem legal, eu gosto de usar as regras e realmente é bem interessante, porque realmente ajuda o cérebro. O projeto começou em 2016 e já percorreu cidades como Santana do Paraíso, Pessanha, Antônio Dias, Assucena e Coronel Fabriciano, com apoio de empresas patrocinadoras. O que a gente acredita é que a gente só vai ter uma melhoria na qualidade da sociedade, do empoderamento social, através da melhoria da qualidade do ensino. Você só vai mudar uma sociedade melhorando a educação. E nada melhor do que empoderar a família através da leitura. Quem lê mais, conhece mais, escreve mais, está mais envolvido e assim por diante. Para o organizador do evento, momentos como este podem incentivar o gosto pela leitura nas crianças, que muitas vezes estão mais ligadas ao mundo tecnológico. O grande proposta nossa é sair um pouco da tela, né? As crianças estão tão envolvidas hoje no celular, ele tem seus benefícios, mas está muito. A gente acredita que o hábito da leitura, ele é extremamente importante, não só para a família, mas para a criança ter o conhecimento, criatividade. É isso que é a proposta da Tenda Literária, a gente trazer as crianças, trazer as escolas, igual a gente teve a participação de mais de 3 mil alunos da rede pública municipal, estadual, e escolas particulares também, de forma que a gente consiga trazer e a inclusão também do brinquedo de forma ambiental, materiais recicláveis. Então é esse universo mesmo que a literatura traz para a gente.